Olá, corretor Valdir Cipriano, cantindapraia.com.br Vistoria de saída do apartamento código 133.08054 25 de abril de 2022, segunda-feira, o cliente chegou Vou deixar a chave para o senhor, porque eu tenho que bater para almoçar, viu? Pode deixar na portaria para mim, tá bom? Tudo bem. Olha, aqui está as máquinas de ar-condicionado Bem enferrujadas essas máquinas. Hora de fazer uma reforma ou então substituir Eu sugiro inclusive que depois manda fazer uma capinha para colocar aqui quando o apartamento não estiver sendo usado E lembrar que quando ligar tem que tirar a capa, senão não dá problema Aqui os enfeites As persianas também já estão precisando substituir Os controles estão sem pilhas Pedi até para o cliente comprar aqui Eu ressarcia para ele, mas ele deve ter comprado e levado as pilhas Que é o de direito normal Aqui Coisas Coisas de persiana Joguinhos Vídeo e CD Parece que a coisinha extinta, mas não é não Ainda tem Ainda existe Aqui as bebidas Essa aqui está vazia Rambar e caralho de Aqui 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 As cadeiras. Aqui estamos na parte de baixo ainda, aqui está os três cartões dos carrinhos, do carrinho, aqui está a linha onde ficam as pranchas, uma enrolada, mais três soltas, tem chave aqui, mas não tem nada a ver com a porta social não está abrindo, mas essa chave aqui deve ser de bicicleta, essas coisas. Agora aqui a suíte, a suíte de baixo. E aí E aí E aí Aqui é o banheiro da suíte de baixo. A menina já acabou de fazer aqui a limpeza. Agora vou mostrar a cozinha. A geladeira é bem antiga, mas... Funciona bem. Os pratos aqui já estavam assim, vários deles precisando já... Outro aqui. Olá. Olá. E aí E aí E aí E aí E aí E uma acomodação melhor aqui. Não sei que não conseguiram colocar aqui. Tá difícil. Não sei que não conseguiram colocar aqui. Aqui a dependência de empregado. Esse armário aqui também já está precisando ser substituído. Ele nem abre. Essa parte aqui. Essa aqui abre com dificuldade. Aqui o banheiro de serviço. Máquina de lavar. Máquina de secar. Aqui fica o boiler. Aqui. 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 a parte de cima dos quartos, é uma suíte em baixo, em cima tem mais uma suíte e mais dois quartos servido pelo banheiro social, vou começar aqui pela suíte de solteiro o controle aqui, deixaram dois, um deve ser de outro quarto aqui o banheiro da suíte agora esse quarto de solteiro aqui o controle está lido, então deve ser desse outro aqui deve ser desse aqui pronto, feito